Bianca Bean tá fora, tá fora do remake da novela Dona Beija, se você não sabe, essa novela é aquela mesmo que fez sucesso lá na década de 80 na Manchete e que a HBO tá produzindo. Há quem diga que ninguém mais assiste novela, mas a HBO tá lá, impulsionando pra fazer essa grande obra que seria protagonizada pela Grazi Massafera e teria como antagonista a Bianca Bean. O problema é esse aqui ó, segundo o site Notícias da TV, não só o Notícias da TV, como a Veja, Globo, Metrópole, ou seja, diversos sites deram essa informação, a Bianca Bean acabou se aborrecendo com uma confusão em Dona Beija e pediu pra sair ao maior estilo Capitão Nascimento. Vamos ler aqui a matéria do Notícias da TV, que é o site lá do UOL. Ele diz assim ó, Bianca Bean pediu pra sair de Dona Beija após uma confusão com a Floresta. A Floresta, pra quem não sabe, é a produtora que tá produzindo essa novela pra HBO, né, até conta aqui na matéria. A atriz exigiu saber as ordens das gravações do dia, diante das negativas, afirmou que não trabalharia mais nessas condições. A discussão foi tão feia que em um primeiro momento a intérprete foi afastada das gravações, ou seja, o bicho pegou nos bastidores de Dona Beija, hein, quem diria, hein. É, o povo fala da Globo, não sei o que e tal, mas você vê que não tem tantas coisas assim como a Itibiola, né, porque em uma novela os caras já não conseguiram controlar os ânimos, né. Imagina a Globo aí que faz três novelas simultaneamente, né, como deve ser difícil. Mas vamos continuar aqui. A plataforma, destruindo o entanto, tenta contornar a situação da antagonista de Grazi Massafera. Bianca já gravou muitas cenas e com a sua saída, mais de um mês de trabalho teria que ser jogado fora. Após a publicação desse texto, a HBO Max enviou uma nota ao Notícias da TV, afirmando que a estrela segue sob o contrato, afinal ela tem um contrato ainda. Mas assim, a HBO falou, né, que ela tem um contrato e tem que cumprir e ela continua. Mas o problema é que a Bianca não tá muito feliz com a situação, nem ela e nem outros artistas, já que parece que a coisa tá pegando fogo lá durante essas gravações, hein. Mais uma vez mostrando que não é fácil gravar uma novela assim, né. Quem era o responsável desse núcleo de teledramaturgia lá na HBO era o Silvio de Abreu, que saiu da Globo justamente pra criar esse núcleo lá na HBO. Mas ele acabou já saindo também na emissora e Dona B já começou a gravação agora, agora que vai estrear lá pra ano que vem. Então, vamos ver, né, nem tem data, na verdade, de estreia. A HBO tá esperando pra ver o sucesso de uma outra novela que ela tá produzindo pra ver se for sucesso. Aí ela define quando Dona B já vai entrar. Mas aqui continuando a matéria, aí ela diz, ó. As confusões nos bastidores de Dona B já acontecem desde antes das gravações começarem. A produtora não disponibilizou preparadores de elenco aos protagonistas, que arcarão com esse custo. Os textos vinham sendo entregues em cima da hora da gravação. Já aconteceu de uma cena chegar apenas duas horas antes do início do trabalho. E aqui é um fato curioso, né, porque a gente vê, por exemplo, a Globo, ela faz novelas, né, ela tá gravando novelas enquanto a novela tá no ar. Ou seja, eles gravam dois, três dias de antecedência, uma semana, e a novela vai entrando. E mesmo assim, eles têm um certo tipo de antecedência. Tá certo, já aconteceu de chegar atrasado, já teve reclamação e tal. Mas não é uma coisa corriqueira. Agora aqui a gente tá falando de uma novela que vai entrar 100% gravada no ar. E mesmo assim, eles não tão conseguindo cumprir prazos e mandar o roteiro aí de forma organizada e com antecedência, o que tá irritando muita gente. Mas o pior de tudo, que eu acho, é não terem contratado preparadores, né. Que absurdo, o próprio funcionário, né, no caso dos artistas, atrizes, atores, tendo que contratar do próprio bolso. Que loucura. Isso que a gente tá falando da HBO, a gente não tá falando da Record. A gente tá falando da HBO. Se fosse a Record, eu até entenderia. E aqui, continuando. O contrato prevê um prazo de 72 horas entre a chegada de um novo texto e a gravação. O que nunca era cumprido pela produtora. Diante da pressão do elenco, os capítulos começaram a chegar dentro do prazo estabelecido. Mas sempre com muitas correções e adendos de última hora. Fazendo com que os atores tivessem que decorar e gravar sem tempo hábil. Ou seja, tá sendo tudo feito na correria. Eu tô achando que essa novela vai ser nível Record pra pior, né. Lembrando que não é a HBO, né, que tá fazendo. É uma produtora em parceria com a HBO. Mas, ó, tá com cara, tá com cheirinho aí de ser uma coisa complicada, hein. Porque aí já teve treta nos bastidores, treta de elenco. O elenco não tá feliz. Ou seja, ó, eu acho que tem muita gente aí que falava mal das novelas da Globo. Vamos ver, vamos continuar aqui. Há ainda a previsão de 12 horas de descanso entre uma diária de gravação e outra. Algo que também não é respeitado em se tratando dos principais nomes do elenco. Como no caso, Grazi Massafera, Bianca Bin. Fora o descaso, o método de trabalho do diretor português Hugo de Souza não agrada aos atores brasileiros. Acostumados com a possibilidade de gravarem a mesma cena mais de uma vez de planos diferentes, o elenco reclamou bastante de Hugo fazer a maioria das sequências uma vez só, sem chance de regravação. Caraca, o maluco só aceita fazer uma vez. Ou você faz a certa, ou depois não tem erro, vai aquilo. Aí eu fico imaginando. Bom, segundo fontes do Notícias da TV, afirmaram que oficialmente Bianca Bin continua no elenco da novela e que a produtora está fazendo de tudo para que ela volte atrás na decisão. Como a produtora não cumpriu acordos do contrato, a mulher de Sérgio Guizé não precisará pagar a multa recisória e ainda poderia processar a Floresta, que é a produtora, e a HBO. Parece que o jogo virou. Então tá explicado aí por que a HBO não quer dispensar. Tá certo que tem a questão de dinheiro, afinal de contas já teve várias gravações. Imagina regravar tudo isso de novo. E também porque a Bianca Bin pode lá meter um baita de um processo que é causa-ganha, né? Bom, a novela Dona Beija, pra quem não sabe, ela é escrita por Daniel Berlinski e Antônio Barreira. É a produção baseada na sinopse desenvolvida por Renata Gin e Antônio Barreira. E é uma releitura da obra original criada por Wilson Maguiar Figo. Lembrando que, como eu disse, é o remake também da novela lá dos anos 80 da Manchete, mas que promete ser bem mais repaginada, né? Porque a gente sabe que a Manchete era meio sensacionalista e a HBO vai cortar essas coisas sem necessidade. Bom, a produção terá aí 40 capítulos e será gravado no Polo Rio Cine Vídeo, um dos mais importantes centros de produções cinematográficas do país. Ela conta a história de Ana Jacinta, que após uma desilusão amorosa, abre um bordel e se torna uma famosa cortesã de Araxá, em Minas Gerais. Maitê Proença foi a protagonista na versão original de 86 lá na Manchete. Bom, agora é saber, será que Bianca Bin vai voltar? Será que vão conseguir convencer ela de voltar? Ou vão colocar outra atriz no lugar dela? Ou de repente matar a personagem e inventar uma outra história para não desperdiçar essas imagens, essas cenas já gravadas com a Bianca? E o pior, hein? Já pensou se a Grazi também se revolta e sai da novela? Eu vou ficando por aqui, mas antes tenho que fazer um convite especial para você. Vem fazer parte, vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros. É simples, fácil e rápido. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, é muito obrigado. Então até a próxima, noveleiros, seremos por spoilers. Fui! Fui! Fui!